Praticar a religião é exatamente o que eu tô fazendo aqui. Um direito simples e mais do que isso, garantido pela nossa Constituição. Parece simples, não é? Mas não é bem por aí. E é justamente a busca por tornar esse direito algo mais acessível a todos que o primeiro fórum de liberdade religiosa daqui do Mato Grosso do Sul foi organizado, trazendo discussões pertinentes cuja base principal é o respeito à crença individual de cada ser humano. De acordo com o idealizador do programa, o advogado Bruno Mota, em Mato Grosso do Sul o assunto ainda é pouco abordado e a falta de conhecimento a respeito do tema foi justamente o ponto de partida para trazer a discussão para dentro da Igreja Adventista. Esse projeto mesmo, nós estamos estartando aqui no MS, é pouco falado, né? A gente vê algumas situações, a gente pensa que liberdade religiosa tem a ver com aquela declaração que você faz ali ao aluno, que ele utiliza, né? Mas na verdade ela é mais que isso, né? Vai tratar ali do respeito. Orador do evento, o doutor Samuel Gomes, presidente da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania, explica por que sua discussão é tão importante. A liberdade religiosa, por incrível que pareça, em pleno século XXI, ela está encolhendo no mundo. E é por isso que é importante um programa como este, um fórum, um congresso de liberdade religiosa para sensibilizar. E para o advogado Guilherme Lanza, participante do evento, essa é uma bandeira que os cristãos precisam levantar. Nós, acima de tudo, como cristãos, temos que entender que nem Cristo, quando veio esse mundo, obrigou qualquer um a seguir o que ele falasse. Então nós temos o dever de promover a liberdade religiosa para que cada um possa professar o que ele bem entender. A título de exemplo, eu gosto sempre de falar que o ateu é um grande beneficiário da liberdade religiosa, porque ele tem o direito de não crer. Então nós temos que, até o último dia de nossas vidas, defender o direito de cada um poderem acreditar no que bem entender.